Desci pelo litoral e parei ali para ver uma praia. E parei durante duas horas e fui embora também. Mas todas elas dentro das regras que eram estabelecidas para aquele momento nos locais que eu estava. Muito obrigado. E o Mandetta não cansa de passar vergonha. Após deixar o Ministério cantando e abraçando ex-colegas, como podemos ver nesta reportagem ainda do ano passado, que saiu na Jovem Pan na data de 17 de 4 de 2020, que também saiu em vários outros portais, como no Poder 360, onde dizia que o Mandetta aglomerava, ele não usava máscara, abraçava e beijava. Tudo isso em 17 de abril de 2020, ele também foi além. E foi jogar uma sinuquinha, foi lá se divertir num bar, como podemos ver aqui nesta reportagem da CNN em 15 de novembro de 2020. E após tudo isso ser fato concreto, ainda assim, ele quis meio que disfarçar tudo isso. Mas o Carlos Bolsonaro não deixou o barato e fez questão de relembrar todos estes fatos, inclusive em sua postagem no Insta, ele mostrou o Mandetta na praia lá, e obviamente sem máscara, e mandou um recado para ele. Disse o seguinte, Ele manteve o distanciamento social dela, mas nunca dá bola aí do taco. É verdade, pé de pano, você tem razão, né? E claro, as pessoas observaram o óbvio e comentaram aqui embaixo. Na sinuquinha pode, né? Hipocrisia total do ex-ministro, disse a Alana Passa RJ. Vamos deixar o like aqui para ela, e deixar o like também para o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro também lembrou o clássico vídeo dele aglomerando na festa. É verdade, pé de pano, realmente este vídeo aqui não pode parar de circular. Vamos dar o play aqui rapidinho, onde mostra o Mandetta ali abraçando, sem máscara, enfim, né? Todo mundo se lembra, está disponível para todos aí na internet, o que ele fez. Foi na praia, fez festinha sem máscara, também foi jogar uma sinuquinha, pegou no taco, encaçapou umas bolas, enfim, né? Fez tudo isso, e aparentemente sem máscara. Aí o Carlos Bolsonaro disse o seguinte ali. Use máscara, mantenha o distanciamento social, e só procure um médico quando sentir falta de ar. Ah, e o tratamento precoce que estamos proibidos democraticamente de falar, foi indicação do sabugo de milho encravado. O Carlos Bolsonaro sempre é excelente em suas análises. É verdade, pé de pano, o Carlos Bolsonaro lhe manda muito bem. Então é isso, pessoal. Depois de tudo isso, o Mandetta ainda fez questão de ir à praia sem máscara, e disse que só ficou lá por duas horas. Desci pelo litoral e parei. Ali pra ver uma praia. E parei durante duas horas e fui embora. Também. Mas todas elas dentro das regras que eram estabelecidas para aquele momento nos locais que eu estava. Muito obrigado. Mais ou menos. Ou seja, em apenas duas horas, não tem problema nenhum. Basta seguir os protocolos e as regras da cidade, do local onde você está. Mas eu gostaria que você que assistiu esse vídeo comentasse sobre tudo isso. Deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber. E aqui estamos fechados com o capitão Bolsonaro até 2026, né pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Muito obrigado. Inscreva-se aí no canal. E até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente está de volta. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Cabo!